Em Quaresma, eu não quero mais ver Batati e Batata, quero ouvir seu canal. Foi isso rapaziadinha, já que vocês pediram, tá na pista, podcast 006, o mais esperado, vindo parando tudo. Antes de começar, quero lembrar rapaziada, dia 10 de setembro, rola aquele aquecimento no meu baile gostosinho, naquele pique, lá na rua Vila Tavares, 356. Só chegar e ficar à vontade, ingressos à venda, vamos começar de abertura, daqui a pouco é um pau quebra, vem que vem. Podcast 006, no DJ Juninho 22, só pedrada. Fé, 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 DJ Juninho 22, cabelinho não fala, podcast novo né, putão naquele pique, gostosora, gente, passará, birem, pode o creme rolar, então solta a gala assim que eu gosto, mão de ouro. Churi, 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 churi. O número um, o número um, o número um, DJ Juninho. Churi, 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 churi. A gente vai te tacarampar Você não é problema, você não é problema Você não é problema, você não é problema Juninho 22 de qualquer jeito A gente tá carampar DJ Juninho 22 Se tentar, já sabe né Tá na pista, vem que vem É ele aí ó Onde quer 006, vira parando tudo Começar do jeito certo Se quiser contratar, moleque Juninho 22 Que é o melhor do baile de comunidade no seu evento Vai entrar em contato 9, 64, 64 10, 53, vai lá com o Sabe Vai entrar em contato, vem amiga Música nova, vai no chão, vai amiga DJ Juninho tá tocando e te pegou de pau O Juninho tá tocando e te pegou de pau Então vai no chão Senta como cê tá Senta e vai no chão, vai amiga Senta como cê tá Então vai no chão Vai no chão Vai no chão Tenta como cê tá Vai no chão Então vai no chão Senta e vai no chão, vai amiga Tenta como cê Eita caramba Como cê tá Tenta como cê 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 Parece Jorninho Jão Começando a putaria A novinha linda que mora aqui do lado Vem cara Pela sacanagem começou A novinha linda que mora aqui do lado Tá cheia de papinho, a te bater Igual das mãos, o copo sedutou Foi por isso que o doido se encantou Vem, rebota aqui na base Vamos fazer sacanagem Eu sei que você tem vontade Tempo dentro, tempo dentro, tempo aqui A novinha, a novinha, a novinha da maloca A novinha da maloca vai no chão vai Tempo dentro, tempo dentro Cone, as novinha da coluna Casualiza, vai, m65 Treta com pufeta, o cufeta, a receta com a bofeta Treta com pufeta, treta com a bofeta Tretacara, treta com pufeta, treta com pufeta As novinha da caramba, treta com pufeta Para de foto e calma no chão Chegou a hora de encostar, vai amigo Encosta, a buceta no AK Encosta No gordinho da Bagdá Encosta Chegou a hora de encostar, vai amigo Encosta, a buceta no AK Encosta, a buceta no AK Encosta, a buceta no AK Esse é o DJ Juninho Que toca pra tu encostar Esse é o DJ Juninho Que toca pra tu encostar Encosta, a buceta no AK Onde gosta, a buceta no acro Joga tudo vai DJ Julio ta tocando e te pegou de pau drau O Julio ta tocando e te pegou de pau drau Então vai o chão, cê tá como cê tá Então vai o chão, cê tá como cê tá DJ Júnior tá tocando e a novia tá gostando O Júnior tá tocando e a piranha tá gostando Eu vou pia-pia, vou pia-pia-piando Tá, vou brotar, vou tá brotando Quando menos espera minha pica, tô te empurrando Quando menos espera minha pica, tô te empurrando Tchalabo, tchalabo, cê tá paceta, 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 paceta Tchalabo, 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 tchalabo Juni, o vinte, o dor brotou Novinha, tu não se esconde DJ Júnior, novinha, tu não se esconde DJ Júnior, quando tô É aí que a putaria rola Não tem dia e não tem hora Passa o cinta, tenta, 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 tenta na piranha Tchut, tchut, tchu, tchut, tchut, tchut Tuma, toma, vem miri, TV Toma pa, toma, toma, toma. Tchut, toma хороший, vai miri, TV Tchut, tchut, uh liri, TV Tchut, chute, tchut, tchut Tchut, tchut, tchut Tchut me, tchut Tchut, tchut Tchut, tchut Você menina Que tem uma amiga careca Carequinha mesmo, que não tem nada N tem nada Jogaa lá no meio da rodinha Bota ela no meio e puxa ela, vamo começar a gastar ela, vem cara Vamo começar a gastar as carequinhas Mas pão careca tá passando, ela tá passando, ela tá passando Puxa o cabelo dela, bate na carinha dela Vai pão careca, gasta ela, vai ali Vem que tem aquele amigo, casca grossa Não paga nada, contigo nunca paga um balde Manda o teu baseado e nunca aperta um Vamo começar a zoar ele, casca grossa tá passando Tá passando, ele tá caramba Não paga nada, paga nada Tá tchau de mão fechada esse cara Vamo começar Vamos começar a gastar ele, casca grossa Vamos dar uma moral pra ela hoje Você tem cabelo ruim, mas isso não importa Você tem cabelo ruim, baby, isso não importa Cabelo crecheiro de canexão puro Nossa bunda na piroca Coisa feia, amiga Então joga, então joga Lá vamos dar uma piroca Então joga, então joga Lá vamos dar uma piroca Desce que eu desce que eu quero vir 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 Você que tem uma amiga chamada Julia Fala pra ela assim Julia, vai tomar no cu, Julia Eu te amo, Julia Esse aí é o Kim Quaresma O moleque é do caralho Tá tranquilo? Tá favorável Mano Vai, amiga Ela senta, ela prende Ela senta, ela prende Ela senta, ela prende Senta e prende Vai, amiga Ela senta, ela prende Ela senta, ela prende Ela senta, ela prende Ela senta, ela prende Senta e prende Mais uma nossa que tá vindo parando tudo Eu que é uma amiga piranha, puxa ela pelo cabelo, vai amiga Se tu tem uma amiga piranha, aponta ela, chama ela Chama mais piranha, vai amiga Se sua amiga for piranha, aponta ela, chama ela Explana o nome dela, aponta ela, chama ela Explana o nome dela, tá vindo pro Pixinha, pra poder dar a xeré O Juninho que tá tocando, comandando essa orgia Veio, veio pro Pixinha, fode com os cara que é bruto Hoje quem te come é o DJ Bruno Hoje quem te come é o DJ Bruno Não conseguiu se controlar Cê tão, vai passar sarrando na frente Costa, a buceta no AK Encosta, a buceta no AK Ovinha pode escolher qual da tropa que tu quer Ovinha pode escolher qual da tropa que tu quer Vai passar, vai passar, vai passar sarrando na frente do Mova Encosta, a buceta no AK Encosta, a buceta no AK Ovinha pode escolher qual da tropa que tu quer Os amigos que tão de loque rajado, os amigos que tão de fura lá A tropa não para, a tropa não para, tá engessando de fura lá A tropa não para, a tropa não para, tá engessando de fura lá Veio, veio pro Pixinha, vai perder a linha Hoje quem te come é o DJ Zebrinha Veio pro Pixinha, você vai fuder Hoje quem te come é o DJ Lele Sexta-feira na mansão Chapadão tava na onda Sexta-feira na mansão Chapadão tava na onda Levei ela lá pra base Só no cu, só no cu, só no cu, só no cu Fica de 4 e toma, vai Tu vai tomar Só no cu Tu quer no cu Só no cu Então toma aí Só no cu Fica de 4 Só no cu Tu vai tomar Só no cu Sexta-feira na mansão Chapadão tava na onda Sexta-feira na mansão Já pra outra vai na onda, cê vê ela lá pra base Só no cu, só no cu, só no cu piranha Só no cu, só no cu, só no cu piranha O senhor, 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 sorrindo que me deu onda O senhor se aperta com o sol que me deu onda Mas deixa o tempo, me dá Hoje tu fode pro bem ou pro mal 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 Hoje tu fode na onda ou careta O Marcel de Calta, um pacote de seda Daquele jeito que é tudo bom Você, moleque, tá do lado da sua melhor amiga Bota a mão na cabeça dela igual o pastor faz na igreja Pode botar, fala pra ela assim Sai desse corpo que não te pertence Solta essa piranha que tem dentro de você Manda ela se soltar, vai, amiga Bota a mão na cabeça do mesmo Se tu vem informar, se tu vem informar, se tu vem informar, se tu vem informar DJ todd okaySkrt at� D. Esta jogando o rabo, esta jogando o rabo golai Esta jogando o rabo, vamos juntos vindo Estou soltando o rabo Estou soltando o rabo FASSA JOSÁRAX AREA, VAI FASSA JOSÁRAX AREA, PAZA CARALHO!!! Não quiser me contratar Eu escrevi falar naquele primeiro número ography entsular concurso 97385 4678 falar com o chefe ele means andr Só falar que isso é paraíso, produções, vem caralho Tchau, tchau, tchau Joga tudo, vai amigo Joga tudo, vai amigo Joga tudo, vai amigo Eita caralho Vai, vai, vai Vai, vai Vai no chão, vai amigo Vai, vai Vai, vai A viranha aqui do Jaca Tá fudendo de montão Joga xereca suave com os amigos de Tavalutão Bandido do baile Quero que botana, sopana, 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 sopana Molecão, zebria, não se amarra Alora Odin, safadão Quero que botana, sopana, sopana, sopana Quero que botana, sopana, sopana, sopana Mas também é foda Mas te pega, bota feio, faz você se apaixonar Então vem caralho Vem porra Chama que ela vem, vai caralho Nós te pega, bota firme, faz você se apaixonar Nós te pega, bota firme, faz você se apaixonar Capiroca por baixo Que eu rebolo e sempre por cima Capiroca, capiroca por baixo Que eu rebolo e sempre por cima Capiroca, capiroca por baixo Capiroca, capiroca por baixo Que eu rebola o tempo por cima Capirota por baixo Que eu rebola o tempo por cima Que eu rebola o tempo por cima Que eu rebola o tempo por cima Pode escolher, vai rapaziada Vai, 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 vai Buceta P, Buceta G Como o bucetão GG Hoje no baile da Tares Você pode escolher, vai rapaziada No baile da Tares Você pode escolher Você tá B, você tá G Ou você tá o GSP E se ela for gordinha É extra G Mas que se foda a porra toda Eu quero comer Você tá B, você tá G Ou você tá o GG Não quero saber de nada E caralho Foda a porra toda Se brotar na laje Vai entrar na rola Brotando ou brota na uva Vai entrar na rola Se brotar na verde Vai entrar na rola Se brotar na amarela Ruuuq Esse aí é o Quim Guarejo Na arte do YouTube O moleque é faixa preta Véio, cara Véio, sério, sério, é cál Vem pro Jonei da Vasco Ou pro Safadão Vem cál Pro Dodo da Amarelo Com o Malucá Hoje no Vale da Tares Você pode escolher Hoje no Vale da Tares Você pode escolher Chegou a hora de tu liberar, vai libera tudo, vai amiga Libera tudo, vai caralho Foi no baile que eu me apaixonei Pro novinho que eu liberei Libera tudo, vai caralho Libera, vai libera Pro Juninho 22, o Cozinha Xereca Vai libera, vai libera Pro Juninho 22, o Cozinha Xereca Ô Dubininho, amor da minha vida Bebeza, moleca, sabe mais É só você montar por cima de mim O mais difícil que já fez Agora sempre que eu trai O mais difícil que já fez Agora sempre que eu trai O mais difícil que já fez Agora sempre que eu trai Escanse todos os problemas que tu tem Veste os olhos e se prega Com força pro pai Veste os olhos e se prega Com força pro pai Veste os olhos e se prega Com força pro pai Ô Renanzinho, é o Eduardo Santos Libera, vai libera Pro Juninho 22, o Cozinha Xereca Pro Juninho 22, o Cozinha Xereca É só o Filho, é só o Filho É só o Filho, é só o Filho É só o Filho, é só o Filho 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 Quem tem jota, quem tem coloca Quem tem jota, quem tem coloca Eita caralho Não vai ser na casa, você vai na briga Vai, vai sua puta, só vai Não vai ser na casa, você vai na briga Vai sua puta, tá valendo Não vai ser na casa, você vai na briga Vai sua puta, tá valendo Chama mais piranha Mas vem piranha Não vai piranha Não vem piranha, vai piranha Chama ela, vai caralho Meu nome é esse chefinho, tamo juntão, moleque Acabando com tudo, tamo junto, viado Eu joga o pente pra frente Que ela chega pra trás Eu joga o pente pra frente Que ela chega pra trás Não vai passar essa rana Na tchereca um pouco mais Não vai passar essa rana Na tchereca um pouco mais A tropa da maloca Tua fama A tropa do gordão Já sabe a tua fama Vem piranha, vai piranha O Juninho 22 Que vai te levar pra cama Vem piranha, vai piranha Vem piranha, vai piranha O Juninho 22 Que vai te levar pra cama Vem por cima da piroca Vem por cima e rebou É bola, vai amiga Da piroca Vem por cima e rebou Aí segura Encaixa Acaba o setran Acaba o setran Acaba o setran Setran Vem cachorra Vem cachorra Vem cachorra Vem Vem cachorra Vem cachorra Pt do coqueiro, tamo juntão, viado Pepeu, peu pra maloca Cheio de fogo na xereca Tô dando barro E o bonde todo Tô vendo aqui uma da maloca E das colegas Tô no cantinho Tô no escurinho Tô no escurinho Tô no pai, meu primão Tamo junto, viado A batatua a gembela Caralho, doiveira Bane 11 Que porra é essa? Caralho, doiveira Que isso? Que porra é essa? Cabrano, desce e joga 22 Vem do lado da xereca Ela tatuou juninho Vem do lado da xereca Seraquinha malvada Seraquinha do mal Seraquinha malvada Carval Fox, tamo junto É troca do BQ, caralho Ela se atou com a goita força Apossimado, pau Gente, vai no chão, vai amigo Goita força Apossimado, pau Não quebrou Por isso que é largamos Quebrou Então vem piranha Quebrou Chama ela, vai amigo Não quebrou Quebrou Não quebrou 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 Ô Mel, pau Não quebrou Quebrou Não quebrou Quebrou Não quebrou 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 Alô, Gui do Pistão, tamo juntando Seraquinha malvada Alorex Júnior Seraquinha malvada Vem da toca, tamo junto Alô, Cadu Carvalho Seraquinha malvada Seraquinha do mal Seraquinha malvada Seraquinha do mal 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 Vinte e aí, geninho, vinte e dois, rola o problemático Mas Patricinha sai do meia pra se perder no pichinho Vem, cara! Ela quer sacanagem, hidramassagem no carro bicho Que a rola é de naves, cria-te leve, direção a base Whisky, maconha, tu fica à vontade, que é putaria, né? Quer se envolver com os envolvidos Vai fazer um bacanão dentro do carro bicho Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tua vida é essa aí Ali na Patricinha sai do meia pra se perder no pichinho Sai do meia pra se perder no pichinho O galego que tá machucando essa novinha Falo bom que tá machucando essa novinha A J.S. tá machucando essa novinha Satan dos que tá machucando essa novinha Patricinha quer fuder com o Bruno e com o Zebrinha E aí tu não tá? E aí, caralho! Essa novinha é o Lelê que tá machucando essa novinha Juninho que tá machucando essa novinha Patricinha sai do meia pra se perder no pichinho Patricinha sai do meia pra se perder no pichinho Fica de quarto, vai amiga Fica de quarto e pede que eu nunca paro, vai amiga Fica de quarto e pede que eu nunca paro, vai Danadon Eita caralho Dei pro Juninho 22 e ele me deixou tarada Eu vou andar de novo só porque eu sou safado Dei pro Juninho 22 e ele me deixou tarada Eu vou andar de novo só porque eu sou safado Vai Juninho não, para, vai Juninho não, para Vai Juninho não, para, vai Juninho não, para Fica de quarto, vai na cara do boy que você quer hoje na festinha que você tá Não, para, vai Juninho não, para Juninho não Vai de sofá, bota tudo por cana Não, para, vai Juninho no rabetal já Não, para, vai Juninho Já vai vai, Amel Para, vai Juninho não, para Para, vai Juninho não, para É putaria que elas querem putaria Vai passando as, vai passando as, vai passando as, vai passando as, vai passando as xerequinha Na tropa da Larginha Alô Mauricinho Sa joga na xeré Tchugo safadão alô neguinho Paz Juninho no Para 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 Paz Juninho no Sando aqui meu irmãozão se amarrava Alô TK Mó saudade viagem Mas olha pro Pertão de treta e decifra meu apelido Ô Bruno Escula show viagem da lojinha F.S.F Nova equipe Eita caralho Música Música Alô F Alô F Alô F Alô F Alô F Música nova do meu irmãozão, música nova do moleque cão, será que tá foda, viado? Seu moleque tem joga, vai amigo! Joga tudo, vai amiga, joga aí! Oi safada piranha, hoje você tá na onda, tá com as suas amigas rebolando sem vergonha Caralho, as novinhas tão tudo jogando, caralho as safadas tão descendo até embaixo Até embaixo, até embaixo, até embaixo Já vi uma me olhando, vai achando que eu panguei, mídia perfeita sou eu Vai no chão, vai amigo! Que ela vai sentar, sentar, que ela vai te tacitar Que no baile da colomba ela vai jogar o bubupuá Vem, 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 vem... Seu moleque tá solteira, joga tudo, vai Me separei, porra Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Que meu piru tá solteiro É mentira Vem, vem, vem Eita, caralho Vem, vem, vem Vem, vem, vem Que meu piru tá solteiro Vem, 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 vem Xerequinha Xerequinha Tua hora vai chegar Toma, 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 toma 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 Toma, toma Toma, toma, toma Fica de quatro e joga pro chefinho, velho Ô chefinho, meu empresário, tu gosta de essa viagem Toma, toma Toma, toma Fica de quatro e vai tomar, vai, velho Até embaixo Até embaixo Quem subir pro miramante vai roubar seu mar Vem, chama, velho Fica de quatro e toma Fica de quatro e toma Toma, tira, tira, tira Toma, vai Fica de quatro e toma E ae nego drama, e ae nego drama, é o shake, é o shake, vamo né, vamo né, cê, eita caralho, então foi, então foi, então vá, e ae nego drama, e ae nego drama, e ae nego drama, é o shake, é o shake, é o shake, é o shake, vamo ai vá,��, vamo ai, vamo, cê, vamo ai vai, mía. Então desce gostoso, faz o seu corpo de mola Vai se andando, rebolando, aí por cima dá pior Por novinha, dança em suar Desce e desliza por cima do pão Faz um favor, vem, relaxa e mexiga Se concentra na pica Se concentra, vai amiga Quem quaresma é o foco do complexo do Lich Muito querido, muito querido Se concentra na pica Chama que ela vem, vai caralho Piranha, cara Ela puta, safada Hoje no Tuiuti Que tu vai entrar na vara Piranha, cadela Puta, safada Hoje no Tuiuti Que tu vai entrar na vara Prende o 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 Prende Vamos pro chão Ei, perereca, perereca, perereca Tocadó, 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 tocadó Oi, passa de agora a careca Ela passa zoando as careca Oi, passa zoando as careca Ela passa zoando as careca Vai na piranga, filha da puta Grita bem alto quem que é o Boleba Boleba! Fica de quarto, toma lipica Fica de lado, toma lipica Fica de frente, toma lipica Toma lipica, toma lipica Pirega! Toma papo, pirega! Toma papo, pirega! Toma papo, pirega! Toma papo, vai tomar Toma papo, toma aí Toma papo, faz pretinha Toma papo, faz moreninha Toma papo, vai tomar, vai, amiga Toma papo, pirega! Toma papo, pirega! Toma, 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 vai Toma papo, pirega! Toma papo, pirega! Toma papo, pirega! Você é moleque gostosa pra caralho Cate no peito e fala Eu sou gostosa e fruta podre cai sozinho Eita caralho Lembra rapaziada, todo sabadão rola aquele bailão da Colômbia Lembra rapaziada, todo sabadão rola aquele bailão da Colômbia Super lotado, só chegar e ficar à vontade É no palinho da Colômbia que ela foda a noite É no palinho da Colômbia que ela... Gosta, vai amigo Gosta, a bucetar no AK Gosta, a bucetar no AK Tá com pisos inanívoa, ela maman hoje Toma, já tá na jatada, safoda Toma, já tá na jatada, safoda Toma, já tá na jatada, safoda Toma, já tá na jatada, na bucetar no AK Toma, cárie, toma, cárie, toma, cárie Drogues, odata, drogas, odata, drogas, odata, drogas Simoreps, pira aí, cari Toma, tute-pirenta Toma, tute-pirenta Toma, tute-pirenta Mas ela quer o que eu vou ver Ela quer o que eu vou ver Mas ela quer o que eu vou ver Fumô, tumô, tumô Também tá foda Num voce slave da paraíso Tomos juntão, viado Fumô, tumô Vem fude, fude Vem fude, fude, roscinho Vem, bebê Fumô, tumô, tumô Amor, amô Amor, amô Amor, amô Amor, amô A famosa pra caralho lá no morro de aquela mora Já rolo várias fotinhas dela mamando a tropa Novinha de 13 anos, por ela não dava nada Mas já era conhecida como a rainha do barco do nada Eita caralho, olha o caô que deu Esse filho é de quem? Esse filho não é meu Novinha do é piranha, nós te come Quer vídeo no Snapchat, qualquer transmissão Vem fuder, fuder, vem fuder, fuder, cusquinha Vem fuder, 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 cusquinha Vai amor, vem amor, bota a noite, o amor Vai amor, vem amor, bota a noite, o amor O zebrinho, taca a vara e o juni, taca a pica O zebrinho, taca a vara e o juni, taca a pica Vem fuder, 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 cusquinha Vem fuder, 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 cusquinha Que tal, que tal, que tal, que tal gostosão Ela sabe sentar na pica, ela sabe ficar na pica Sensualiza vai amigo Ela sabe sentar na pica A pica é treinada, ela gosta Senta na pica, ela sabe se virar Não conseguiu se controlar Joga um bucetão Joga tudo vai amigo Passa sarrando na frente do malvadão Não conseguiu se controlar Joga um bucetão Vai passar sarrando na frente do formigão Ela insegura, encaixa Taca a buceta, taca a buceta, taca a buceta Na seta, na seta, na vara Ela insegura, encaixa Taca a buceta, taca a buceta, taca a buceta Na seta, na seta, na vara vai passar sarrando na frente do malvadão não possui um secontrolar, joga o bucentão vai passar sarrando na frente do malvadão vai passar sarrando na frente do malvadão Passa a chota, passa o tu, passa a chota, passa o tu, vai jogando xerecão Passa a chota, passa o tu, passa a chota, passa o tu, vai jogando xerecão Essa daqui é foda, é putaria né, então tu tá com o pau nas gatas O Juninho tá comendo as piranha emocionada, cuidado bebê Deixar a emoção, vencer a razão, ganhando o botão sem lembre Muito cuidado coração Elas não se contenta, joga na cara Não se contenta, joga na cara É putaria né, então tu tá com o pau nas gatas O Juninho tá comendo as piranha emocionada É putaria né, então tu tá com o pau nas gatas O Juninho tá comendo as piranha... Pessoaliza a vibe Vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar Pessoaliza a vilada Vamos fazer uma serenada Só pra te ver dançar Pessoaliza a vilada Passa a jota, passa o cu 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 Só não deixa pra de pão Alô oral, alô Tiaguinho Tamo juntão viagem Olha que mina safada Vai ganhar uma dotrinada e fala pro Tiaguinho não paga Alô Tiaguinho safada Não tem mistério É só subir na garupa da meia-meia Tu vai foder com o aral Porque o moleque é faixa Toma esse vento na cara Pega água e joga bala Enquanto tu fica embrasado O Tiago indes faz a bala Pode na onda Ela pode na onda Tá maciçado Então chama no probleminha A solução é a carimbaz Ela é novinha, quietinha Que nada não vale nada Ela só quer mídia, pô Quer dar um rolé de trem-bala Quero ver tu não tá Quando vê ele passar em cima da cb Meu aral joga na cara Olha que mina safada Vai ganhar uma doutrinada E fala pro Tiago não tá Tiaguinho não É Tiaguinho não Meu Tiaguinho não O Tiaguinho é safadão É Tiaguinho É safadão É Tiaguinho É safadão É Tiaguinho Nunca para, amiga do Thiaguinho safadão Ela tá cheia de tesão Ela tá cheia de tesão Querendo se envolver com dor Moral da meia meia, aí A maçã piracadão Coitado, eu vou ser pau A maçã piracadão A maçã piracadão A maçã piracadão Coitado, eu vou ser pau Agora na mulher solteira E até embaixo, vai, amiga Vai no chão Vai, amiga, e caralho Ficaravara 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 Fixificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificificific Será que eu não podia esquecer a Lotrella ou Família Maloca? Oi! 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 Fica foda! Oi! Oi! Chama ela! Oi! Chama ela! Oi! Família Maloca! Oi! 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 Chama que ela vem, vai, vai, vai! Ei, cara! Oi! A tropa do gordão já sabe a tua fama A tropa da Maloca já sabe a tua fama Tocca da caré! Te dá bafo! Piranha! Toma bafo! Jacaré! Te dá bafo! Piranha! Te dá bafo! Piranha! Toma bafo! Mano tem sarra em mim com a Glock de rajado Sarra em mim com a Glock de rajado Passa jogando, sarra! Passa jogando e sarra! Vai! Raca pé pia canopete adaptado Raca pé pia canopete adaptado Ela se amarra no Mano VG Ela passando, passando Mano VG Que tem a pia, que tem a pia, que tem a pia, cada foda VG, VG Saia em mim, com a Glock de raja César, César, saia em mim, com a Glock de raja Eu vou passar sarrando a Glock com o pentão de 30 Encosta, a buceta no AK Encosta, a buceta rapaziada Novinha pode escolher qual da tropa que tu quer Encosta, a buceta no AK Encosta, a buceta no AK Novinha pode escolher qual da tropa que tu quer Novinha pode escolher qual da tropa que tu quer Tem cachorra vem, tem cachorra vem Tem cachorra vem, tem cachorra vem Mais uma família maloca Alô castrado tá na pista, viagem Liberdade big, molequezinho, liberdade Vai chamar rapaziada toda, Loli Polo da Kelson Vai chegar aí, calma, bebê Balão na mente muito louco Hoje tudo pode Copa do gordão que vai passar rodando agora Fica não Toma! 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 Malão na mente muito louco Hoje tudo pode É o junho em 22 Que passa a rodana A tropa da maloca Que passa rodando agora É o mano da Laporte Que passa rodando agora Vai passando, vai sarrando Vai passando, vai sarrando É o pentão de trilha Que tá de caralho É meu mano grande Que passa rodando agora É o mano VG Que passa rodando agora É o mano DML Que passa rodando agora É meu mano grande Que passa rodando agora Eu vou passar sarrando Sarrando, sarrando Sarrando, sarrando Sarrando Agro aqui com o pentão de trilha É o mano MG Que passa rodando agora É o mano castrado Que passa rodando agora Então é isso, não podia esquecer de trocar essa Alô Kim Quaresma, meu patrão Alô Kim, essa daqui tá foda, viagem Sabadão com o Kim Quaresma Chapadão tava na onda Que Quaresma Chapadão tava na onda Levei ela pra Colômbia Só no cu Só no cu Só no cu Como vai ser Só no cu Só no cu Só no cu Tito Levei ela pra Colômbia Só no cu Tito Se não apia Senta pra valer Se sinta a sua vontade Na Colômbia a hora é essa Vão perto do lixo Vão perto do lixo Vão perto do lixo Tem liberação de tchê Vão perto do lixo Do que quareca DJ Juninho Toca aqui Do que quareca DJ Juninho Toca aqui Ela DJ Juninho Toca, toca aqui Ela Vai liberar Vai liberar Pro Juninho 22 O Cozinha xereca DJ Juninho Sai em mim Com uma gog de rajá Tudo mentira isso daí, tá? Estola sopraticita É muito O que quiser piar trajado Piar trajadinho mesmo Né, bermuda, camiseta Trajado naquele pique Da melhor qualidade No string pra noite Tá ligado, não? Tá ligado, tá ligado Procurar ele Lecão, bular o multimarca Se quiser ficar na régua Claro que nem eu Ficando na régua Pintadinho Vai aquele pique Vai gostosão Nazeite Fala Passando nada Nem pode Se ele spique Procurar o Jane Olhar pro Jane São meu barbeiro Ou ele me deixar bonito Fala Janessal Tamo juntão, viado Quem, 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 quem Quem, quem, quem Quaresma é o Farco Do Complexo do Rio Muito querido Muito querido Que Lelê mandou rodar, hein O Depinha mandou elas rodar Quando o Bruno mandou elas rodar O Gostec mandou elas rodar O Juninho que mandou elas rodar Roda tudo, vai amigo Roda malota Roda o amor Roda cachorro Roda o pichinho Roda gambá Roda grande, vai amigo Roda camarim, tabarão e hoteiro Vai amigo Roda favelinha do melo Colocão, traba do Tega, tá na pista Apovado por ela, já comeu mais da metade aqui da tortela Previranha polícia, já topa até covote Marreta vai de nobelzinha no primeiro rato Previranha polícia, te deixa de envolver Quem tá com a picanela é o DJ Lelê Quem tá com a picanela é o bebinha que tá é Quem tá com a picanela é o Bruno que tá é Novinha vou passar visão, comigo não há quem pode Eu não tenho cavanhaque, mas vou passar o bigode Aí tu vai no teu face, aquele moleque lá escroto, ridículo Gostando essa música vai passar bigode, parará e pum Mas não tem bigode nenhum, que vergonha Para de brincar, moleque, conta pra ele assim Moleque vou passar visão, contigo não há quem pode Eu não tenho cavanhaque, muito menos um bigode Tem nada aí, eu vou calir Aí pra aquele amigo que não tem um cavanhaque, fica triste no baile Pô mano, pega visão, não precisa tu ficar triste não Fala assim pra ela, fala assim pra ela Novinha vou passar visão, comigo não há quem pode Eu não tenho cavanhaque, mas vou passar o bigode Eu não tenho cavanhaque, mas vou passar o bigode Eu não tenho cavanhaque, mas vou passar o bigode Vem pra quem, pra cá novinha, chegou a sua vez Vem pra quem, pra cá novinha, a sua vez Vem, 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 toma, chota Vem, vem, toma, chota Vem, vem, toma, chota Vem, vem, toma, chota Vem, vem, novinha, molhadinha, se tu quer tomar um morre Vem, novinha, molhadinha, se tu quer tomar um morre Novinha vou passar visão, contigo não há quem pode Eu não tenho cavanhaque, cara pra parede Vira seu bumbum pra cá Joga tudo, vai amigo Pra parede Joga pro alto, vou zafar Fica de quatro Joga pro alto, vou zafar Vem, 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 deixa eu canta Ei cara Vai, 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 vai Joga pro alto, vou zafar Fica de quatro Fica de quatro Que bobo é, 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 que bobo Índio come cu Índio come chota Índio come cu Sexta-feira do bebê, chapadão tava na onda Sexta-feira do bebê, chapadão tava na onda Levei lá pra favelinha, só no cu, só no cu, só no cu, pirã Levei lá pra rua do corpo, só no cu, só no cu, só no cu, pirã Na preta do índio santo, hoje vai chover pirã Arreganha, 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 arreganha Música nova do meu MC, MCJ do Lins, tá na pista, aí via Tá maravilha, fala pra ela, bebê Queixinha tá maravilha, amiga Ô, Janerson Ô, novinha, safadinha, pode vim, tá mais amiga Vem pro bari do Marreta, muito louca de bari Grita, fala que é bom, pode vim, tá uma delícia Esse é o J22, que vai estourar sua bucetinha O Tostei e o DJ Bruno, taca tudo na novinha O Lerê e o Zebrinha, faz você perder a linha Então vomita, sai gritando por aí, que o Pintinho é a tua maravilha Vomita, vai amiga Que o Pintinho é a tua maravilha Então vomita, então, então vomita Sai gritando por aí, que o Pintinho é a tua maravilha Aquecimento pras mulheres sentarem Aquecimento, vem que vem, vem amiga Sensualiza, vai amiga Esse mentinho de leve, joga tudo Todas as meninas que tão rebolando pedindo o Pintinho Porra, massa amiga Porra, massa amiga Porra, massa jogada Porra, massa jogada Porra, massa jogada Toda aqui tá foda, foda Alô, família, boca do mato Tamo juntão Alô, Berlote Alô, Tássia, feiosa Alô, Ana Alô, Brenda Brenda, a feiosa tá passando Ela tá passando Família, boca do mato Tamo juntão Alô, malotado Não acredito que é verdade Essa novinha quer ibope Antes me dava buceta Porque eu andava de groque Como que pode, caralho, é mó doerdeira Hoje ela me dá buceta Porque eu sou flecha preta O Juninho que te come Berlote e te dão sacode Lá no baile da BM Os criat fode, fode O Juninho que come Berlote e te dão sacode Lá no baile da BM Os criat fode Faz calma, calma, deixa eu falar Vem foder com o LD Piranha, tu vai se amarrar Tu vai sentar, tu vai quicar No flordinho tu vai dar O cinquenta que te fode Sem parar Vem que é o baile da BM Tá gostoso, tá que tá Hoje eu vou piar Trajado e os cria Vai te chamar Oi, vem, piranha, vem BM vai te adotar Oi, vem, piranha, vem, vem Não permitir bundão Adotar Mas calma Junta o viado teri England O que? O que? O que? DIEU A Dala com A 20. 20 Sim B team B team B team B team Situation B team Tu vai T Coron Vamos São Ela quer vestir na condição E a novinha se derrama Na onda da canção Da canaldinha se assanha Movimenta, movimenta, vai Movimenta, movimenta, movimenta Movimenta, movimenta Movimenta, movimenta Movimenta, movimenta Movimenta, movimenta Linda espetacular Que envolve tanta gente E calcada, calcada, calcada Porque ela é experiente Ela senta, ela pende, ela senta, ela pende Ela senta, ela pende, ela senta, ela pede Ela senta, ela pende, ela pende Ela senta, ela pende Ela senta, ela pede Ela senta, ela pende Ela senta, ela pede Da sua de chana Memoration Família Reforma Liliaoro Réu Afiga, 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 réu Afiga Essa é a tropa do Afiga, novinha vai te botar, centa novinha safara badia, pega a visão que eu vou te falar Hoje tu vai te envolver com a tropa do Afiga Afiga, réu Afiga, a senhora que é foda, mano É o Afiga, o meu mano galinho, meu mano shortão, afiga, 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 o meu mano neném, o meu mano exe, afiga, 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 o meu mano fuzil, meu mano MK, afiga, afiga, e o mano ZL, o mano MT, afiga, afiga Mas hoje tu dá a buceta no banco do carro, vi Vem foda, vem foda, vem foda, vem foda, vem foda Será que meus irmãos dois se amarraram na Loteca, tamo chudo, viado, te amo, viado Vem foda, com saudade, viado Vem foda, 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 vem foda É o piloto do importado Boa saudade, filha da puta Te amo, mulher Na pista os moleques são foda, são chatos Se tu reagir, tu vai ficar cagada Tropa da malota, você não se mete Artista da rua, só um cinco set Se você te for bom, já é um esculacho Vai na pista e rouba tudo É o necos criminoso, que é da profissão Perigo, hoje tu dá a buceta No banco do carro, vi Vai, 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 vai No banco do carro, vi E o Pocoyo Caralho, boa saudade, viado E aí, eu peda Vai, 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 vai dia O meu manupi short Vai, 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 vai Vem foda, vem foda, vem foda Vem foda, vem foda, vem foda Vai, vem, vai MIT do moço 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 do Vou descer mostrando a chota, vou subir mostrando a chota Fiqui tá boa, 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 fiqui tá boa Eu vou ficar de quatro, tu tira sua cueca, aí você escolhe Hoje tu dá pro boleba Puxando meu cabelo, batendo na minha cara, brança, piroca, graça, mete tudo Aqui no Jorge Turco, eles só botam com raiva, eu vou dar para o marreta da mamãe pro pará Aqui no Jorge Turco, eu tô ficando muito coelho, vou foder com o mano porco, com o espelho, mano bem Caralho Mais uma da firma, curta o lançamento, tem muita coisa nova amanhã Daqui a favela, a Kesk traz tudo de toda a comunidade O terror da faixa rosa é o J20 Mó caô Muito louca de balinha, olha só vou te dizer Eu sou o João de Bala, tamo junto, molecão Pra foder com o Lelete Não sonho, não desiste não, moleque, tamo juntão E na legenda da sua foto, ela botou que é faixa rosa Com o seu cabelo liso, ela gosta de afrontar De melisse, de copão, DJ Luan vai te pegar Zebrinha foi convocada Maciçada, julgada Rapaziada, associação da boca do mato, tamo junto, minha família E o resumo dessa história, eu conto agora Olha o caô, escuta O terror das faixas rosa é o J20 Mó caô O terror das faixas rosa é o J20 Trocando a saideira pra sair do jeito certo E as mulher quebrando aquele pique Vai que vai, amiga, vai que vai Mas olha só, DJ Will, solta o tambor que eu vou lançar Vai que vai, amiga, vai, amiga Solta DJ Juninho 22 O Problemático Oi Mas olha só, tu vem sentando Olha só, tu vem sentando Olha só, tu vem sentando O colo do Silvio Santos, senta, oi Senta, oi Senta, oi Senta, vai, amigo Senta, oi Senta, oi Senta, oi Senta, oi Senta, oi Então é isso, rapaziada Se quiser me seguir nas redes sociais Vou acompanhar lá Sentando com carinho Twitter, arroba, mano, o J22 Tá bem gostosinho Lá por dentro de tudo da agenda Sinho vai sentando Seu 10 de setembro rola aquele aquecimento gostosinho do meu baile Cê tá bem gostosinho É só brotar E ouvinho É só brotar e convocar Vem cá Novinha, tu vem sentando Novinha, tu vem sentando No colo do Silvio Santos Tenta, oi 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 Vai novinha com carinho Vai sentando gostosinho A novinha do bar De novo Tô com Sol doutorins Imparesma Eu não quero mais ver Batati e Batata Quero ouvir seu canal